Eita, GG foi só o meio dando beat? Emplacando mais um hit Ela pisca, mole a xota Quando vê o bonde passar No toque da minha meia Descendo um varujá com duas puta Na garupa, hoje nós vai catucar Morena filha da puta No bem com o tovama Mas nós é bandido perigoso Com pescoço cheio de ouro Na minha gloca da pitada Ela vai sentar a noite toda Na minha gloca da pitada Ela vai sentar a noite toda Muito louca, muito louca Na minha gloca da pitada Ela vai sentar a noite toda Muito louca, muito louca As piranha me mama com baseada na boca Muito louca, muito louca Na minha gloca da pitada Ela vai sentar a noite toda Muito louca, muito louca Na minha glóca da pitada Ela vai sentar a noite toda Ela vai sentar a noite toda Ela pisca, mó, ela chota Quando vê o bonde passar No toque da meia meia Descendo o barulho já com duas putas Na garupa, hoje nós vai catucar Morena filha da puta No beco dova, mamãe, nós é bandido perigoso Com pescoço cheio de ouro Na minha glóca da pitada Ela vai sentar a noite toda Na minha glóca da pitada Ela vai sentar a noite toda Muito louca, muito louca Na minha glóca da pitada Ela vai sentar a noite toda Muito louca, muito louca As piranha me mama com baseada na boca Muito louca, muito louca Na minha glóca da pitada Ela vai sentar a noite toda Muito louca, muito louca Na minha glóca da pitada Ela vai sentar a noite toda Ela vai sentar a noite toda E aí Obrigado.